Fala galera, beleza? É galera, a gente tenta não falar do Brasil, o Brasil é uma... Não posso falar, é uma caixa de Pandora, cada hora é uma coisa nova, meu Deus do céu, então agora plantaram cocaína num avião que foi pra um lugar onde, já que o Bolsonaro ia viajar, mandaram um avião de apoio pra Madrid, com uma coisa muito suspeita, tipo assim, o cara nem escondeu a parada, um saco de cocaína dentro do avião, junto com as coisas do cara lá, mas nada escondido assim, roupa, nada, apenas um saco, e bem à vista, né? O que gera uma coisa muito estranha, né? Porque, tipo assim, aquilo ali está feito para ser pego, entendeu? E como é um avião, um avião da FAB, né? Da Força Aérea, normalmente não há uma... Como é que fala? Uma perícia, uma... Como é que fala? Como eu posso dizer? Um vasculhamento de coisas num avião da FAB, a não ser que tenha alguma coisa sido delatada, tipo assim, alguém ligou e falou, ó, tá em droga aí, ou alguma coisa assim. Tá tudo muito estranho, então a gente tem que ficar muito ligado com a histeria da mídia nesses momentos, né? O que que a mídia prefere, né, vamos dizer, noticiar, né? E quando a mídia prefere noticiar de maneira histérica, você já tem que ficar com o pé atrás. Por quê? O que que a gente tem de fatos aí? O que que a gente teve de notícias, né? A gente teve um casal de lésbicas que matou um garoto, que era o filho da mulher, um ano antes, já tinha decepado lá o pênis do garoto pra fazer uma operação dentro de casa, sem nenhuma higiene, sem nenhuma, como posso falar, nem anestesia, né, pelo que foi dito, né? Depois elas resolveram matar de vez, cortou o moleque todo, botou no fogo, fez... Cara, fizeram uma coisa de demônio. A mídia noticiou uma coisinha ali, falou uma coisa aqui, mas não deu a ênfase que tinha que dar. Agora, duas meninas lésbicas mataram uma ex-namorada de uma delas, que a garota resolveu virar hétero. E mataram de maneira também diabólica, né, esfaqueando, afogando a garota e gravando os momentos que elas fizeram isso. E nada disso tá sendo noticiado como uma coisa absurda. E detalhes dessa história do cara aí do avião também não tão sendo noticiadas, né, como um absurdo, do tipo, o cara já trabalhava nisso há anos, desde 2011 o cara já viajava, passou pro governo da Dilma, passou pro governo do Temer. Então, esses detalhes ninguém fala nada, que tá muito descarado. Vamos ver como vai ser essa investigação, como é que a mídia vai tratar isso. Se vai tratar só do avião do Bolsonaro ou se vai tratar toda a história, saber como é que o cara tá sendo, como é que tá sendo o julgamento do cara, vamos saber, porque às vezes isso cai num... Eles apagam as coisas. Quando não tem mais narrativa, eles simplesmente param de falar. Tipo, a Marielle, quando começou a chegar muito perto de alguma coisa estranha, puff, para de falar. O Adélio, puff, para de falar. Sabe, ninguém quer saber, ninguém quer saber exatamente os detalhes do tipo, pô, como é que o cara tinha quatro celulares, o laptop. Essas coisas são descaradamente, descaradamente notadas. Eles não querem falar sobre isso. Eles só, ah não, o cara é maluco, só. Pô, o cara é um maluco que frequentou o clube de tiro, que teve acesso dele na câmera no mesmo dia, na câmara no mesmo dia. Ninguém fala. Ninguém fala da Sininho com o Rojão, que matou o cinegrafista da Band. Ninguém fala mais. Ninguém fala mais do... Como é que fala? Da senhora que morreu inalando fumaça. Ninguém fala. A mídia não fala. Só fala de coisas que vão derrubar o Bolsonaro. E a histeria está enorme. Porque os fatos estão acontecendo e o que eles querem discutir é o que o ministro da Educação fez no Twitter zoando. Mas claro que tinha que zoar, porque é para ser zoado. O que acontece hoje, a gente está em guerra. Guerra total. Guerra total de narrativa e de sabotagem. Os caras estão sabotando o governo. O Legislativo está sabotando o governo. Essas leis aí, as 10 medidas contra a corrupção, foram dilapidadas e o cara ainda enfiou um negócio lá do Renan Calheiros sobre abuso de autoridade. E, ah, mas o Flávio Bolsonaro votou sim. Das duas maneiras ele ia ser criticado. Eu critico ele por ter votado. Ele deu uma explicação no YouTube. Mas ele seria criticado das duas maneiras. Se ele votasse sim, como votou, ah, ele foi a favor do fim da Lava Jato. Como se tudo também tivesse escrito fim da Lava Jato, ele votou sim, né? Não. Só algumas medidas que podem segurar um pouco aí o juiz. Se ele votasse não, iam dizer que ele foi contra as 10 medidas contra a corrupção. Então ia falar, Flávio Bolsonaro votou contra as 10 medidas contra a corrupção. Quer dizer, vai ter sempre uma maneira de criticar. E outra coisa, essas coisas estão acontecendo sempre quando o Bolsonaro viaja, quando o Bolsonaro não está na área. Sempre. Ah, o Bebiano fez aquela parada quando ele estava no hospital, espalhou um monte de coisa, ficou espalhando informação. O outro lá falou com a Vera Magalhães, falou um monte de besteira lá também quando ele estava nos Estados Unidos. O Bolsonaro viajou agora para o Japão, aconteceu esse negócio do pó, supostas mensagens de suposto hacker, está sendo bombado na mídia ainda até hoje. Tipo assim, já era para ter sido desconsiderado. Ah, mas o cara tem o prêmio Pulitzer. Dane-se, é um prêmio de bolha. Entendeu? O cara está na bolha dele e ganha o prêmio da bolha dele. Todo mundo, um bando de jornalista anti-americano, o cara fez o negócio anti-americano, claro que ele ia ganhar o prêmio. Não tem que se espelhar num cara desse. Não, mas ele tem. O cara pega uma suposta mensagem de suposto hacker e dão credibilidade para o cara, como se o cara fosse o rei do jornalismo. Aí o tal do pavão misterioso solta um monte de coisa, é pavão misterioso, isso aí não tem credibilidade. Ué, mas é a mesma situação. É a mesma situação. São supostas mensagens, de supostos hackers, que não foram ainda, como é que fala, periciadas, nem você não sabe a veracidade. É simples. Está aí. O pavão misterioso é tão... A veracidade das informações do tal do pavão misterioso é tão importante quanto a veracidade das supostas mensagens do suposto hacker, que o Greenwald, que é marido de um cara do PSOL, aliás, o PSOL está sempre nessa, né? A Sininho era do PSOL, o Adélio era do PSOL, o... o Jean Wyllys do PSOL, esse cara aí do PSOL, esse Greenwald aí, o marido dele é do PSOL, todo mundo do PSOL. Sempre que tem alguma coisa, o PSOL é o braço armado do PT. Pronto. Ponto falei. Pronto falei, não é assim? O PSOL é o braço armado do PT. Então, se o PT precisa de alguém para arrumar confusão, manda o PSOL. Ou manda pessoas, o PSOL manda aqueles... aqueles bandidos armados deles, né? Que é o... o... galera do Rojão, o cara que taca fogo em pneu, o outro que dá facada em presidente. É assim que eles operam. E chamam a gente de discurso de ódio. Se você fala deles, você é o discurso de ódio. Aí agora, todos eles votaram contra as armas, né? Tudo contra as armas, arma mata a gente, temos que... temos que distribuir livros e não armas. Aí agora está todo mundo o PSOL pedindo escolta armada. O Freixo tem escolta armada. Por quê? Dá livro pra ele. Vai lá, quando o bandido vier a te pegar, você lê um poema. vamos ler o caso do Mundo de Andrade. Vai tomar um tiro, amigo. Porque o bandido pode ter arma, a gente não. Por causa de vocês. E vocês podem andar com seus seguranças armados e a gente não. Então é isso, galera. Fique sempre de olho nessas coisas. E a galera da intervenção militar, olha aí, quando eu falo que eu não confio agora, nesse momento, numa intervenção militar, é justamente porque está apilhado. O PT teve 13 anos pra apilhar o nosso exército. Pilhou o STF, pilhou o Legislativo e pilhou o exército. Falou, fiquei com Deus. Abraço, sucesso, fui. Pilhou o Shopping. Pode. Obrigado.